E aí E aí é moça é uma porcona já tá aí é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí moçada Cachação bruto de frente Com o nó aqui, rapaz Rapaz Ele mirou a reta nossa Vocês viram aí? Será que não tem mais? Que não é a tira sem ver No burto Tem mais Ou não? De uma pouca piocinha Não tem mais Não tem mais Aqui, valeu Valeu Que 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 É moçada Não é fácil não Que 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 é isso lá Ah parceiro é nóis Que nóis Que nóis Que nóis Que nóis Ele mirou a putz Que culo lá hein Ai 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 Se eu vou te contar, é pequeno, mas mais um. Valeu, Léo. Cachorrão. Aí, moçada, aqui é um deles, ó. Um dos mestres. Olha isso. Né, Léo? Olha ali, moçada, o porco ali, ó. É, galera, tá aqui, ó. Agora nós vamos embora. Olha os quatro aí, agora olha o tamanho aqui, é. Parecia pequeno, né? Vai dar, olha. Olha o tamanho das porcas. Olha isso aqui, ó. Ou será, você é porco, né? Olha aí o tamanho disso, rapaz. Fechou o tamanho de uma caçamba num carro com a gaiola em cima. E aí, moçada. Aqui não, pica-pau. Aqui não, pica-pau. Aí, ó. Vem, cachorrada. Que, 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 que. Valeu. Valeu. Agora, não faz churrar que você aperta o dedo. Você ainda toca lá no meinho. No meinho. Lá no meinho, lá. Lá no aquele meinho, senão bateu o rato domingo. É, moçada. É, moçada. Aqui não, pica-pau. Aqui não, pica-pau. É, será. Esse aqui você vai morder o saco dele. Pode ter certeza. Marciô, não nega, não. Tô correndo até trás, guarda, desce, coi. É, moçada. Já foi. Já foi. Eu acho que deitou agora, hein. Guarda não, não é com o binão que você bebeu o sangue, né? É. Olha, mamãe. O que é que eu também tenho que ir? Aí, galera, começou a chegar aqui já, ó. Que imundiça. Lhãozão na cola aí, ó. Parabéns. Você não pode comer cachorro, não. Valeu, irmão. Parabéns, mano. Obrigado. Não, é aqui, ó. Cadê lá da bruta? Vem vir todo mundo aí, ó. Aí, ó. Rodrigo Peneirão, deu um tiro, passou lá. Foi o Rogério, foi o Rogério. Rogério? Foi o Rogério Peneirão que deu o tiro. Aí o outro Rogério Chará, acabou de executar aqui, ó. A cachorrada chegando aí, ó. No canto de baixo da meosa, no canto de baixo da meosa. Sentindo eu de correr aqui, ó. Hoje dia 15 de janeiro de 2023. Tá chegando aí, ó. E moçada. Cachorrada aí, moçada. Coisa linda, tá aí, ó. Aê, cadê lá da bruta chegando aí, ó. E aí E aí Aê, cadê lá da bruta chegando aí, ó. E aí E aí E aí E aí